Hi everyone! I'm Elsa Silva, I'm an English teacher. Olá estudantes, eu sou Elsa Silva, sou a professora de inglês. How are you? Como vocês estão? I hope you are very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our special English class 2. Sejam bem-vindos a nossa aula especial número 2. O tema de hoje é um tema muito gostoso. Hoje na verdade nós vamos comemorar o nosso São João. Em casa, estudando em inglês, ok? Eu sou parda, cabelos crespos, de tamanho médio. Hoje estou com um penteado preso, um coque. Meus olhos também são castanhos e tenho estatura média. Uso óculos com arte vermelha. Minha blusa hoje é temática, né? É aquele tecido que é típico do vestuário junino, o xadrez. Minha blusa é de xadrez, vermelho, preto e branco. E o guardapó branco que se sobrepõe a blusa. Atrás de mim vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santão. E ao nosso lado, a nossa querida intérprete, Cristiane Reis. Ok? Let's go? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. O tema de nossa aula de hoje é June Festival Celebration. Então vamos tratar sobre a comemoração das festas juninas. What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos construir repertório cultural através do contato com as manifestações artísticas culturais, as gravuras, a literatura popular, as festividades, para valorizar a diversidade. Além disso, vamos construir e ampliar o nosso repertório lexical. O nosso conjunto de palavras da língua inglesa. Mas, hoje, relativo a temas do cotidiano dos estudantes, que está relacionado à celebração juni. Ok? E é claro que antes de começarmos o nosso debate no dia de hoje, é importante que a gente se organiza para que o nosso ambiente de estudo seja saudável e produtivo. Então, busque em sua casa um local tranquilo para estudar, de modo que você possa se concentrar na aula. Separe todos os materiais que você considera necessários para fazer as anotações. As atividades que nós propomos durante a aula e depois para casa, é importante que você realize-as, justamente porque elas vão contribuir para a sua aprendizagem. Ter uma rotina de estudo, ter uma rotina para realizar as tarefas da escola de todas as disciplinas, é importante para aprender. Lembrem-se de que todas as aulas que nós deixamos gravadas, elas estarão disponíveis no YouTube e no canal da Seduc, justamente para que você possa assisti-las quantas vezes achar necessário. De modo que isto garanta a sua aprendizagem. E neste contexto, nós devemos exercitar mais ainda a nossa solidariedade, a capacidade de cooperação. Pode existir algum colega seu que está com alguma dificuldade, seja de acesso às aulas virtuais, seja para a realização das tarefas. Então, ajude-os. Seja sempre gentil com todos. Vamos encorajar e animar uns aos outros. Posso contar com vocês? É importante também organizar o nosso caderno de inglês. Siga a dica. Passa o cabeçalho colocando skill, o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você faz, date, a data de nossa aula de hoje. Tem o tema. Qual é o tema de nossa aula? Did you remember? Vocês se lembram? John Festival Celebration. Celebração das Festas Unidas. Segue mais algumas dicas para que o seu caderno de inglês fique bem organizado. Quando você for realizar tarefas de casa, coloque o título, o meu work. Se as tarefas que você for realizar durante a aula, class é presenciais, atividade de classe. E aquelas dúvidas que surgem e que é muito natural que você tenha dúvidas durante a aula, porque faz parte do processo de aprender, escreve seu caderno com o título DOCS, dúvidas. E na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou sua professora da escola, tire essas dúvidas. Ok? É claro que a gente não poderia começar o nosso John Festival sem um forrozinho. Vamos dançar um pouquinho? Porque nossa aula de hoje está muito animada. Vamos dançar um pouquinho. Vamos dançar um pouquinho. Eita que a nossa aula de hoje está animada, não é, gente? É claro que a gente não poderia comemorar as nossas festas juninas, mesmo na aula de inglês, sem dançar um forrozinho. Let's go! Para começar o nosso debate de hoje, vamos refletir sobre essas duas perguntinhas. Escreva aí no seu caderno. Como você pode organizar uma festa de São João para a sua família? Você conhece as moedas americanas, as cédulas e moedas utilizadas nos Estados Unidos da América? Hoje, o nosso desafio é justamente organizar uma celebração junina em família. Vamos aprender juntos? Aproveitando a oportunidade da aula de hoje, nós vamos utilizar o Google Tradutor. Então, para que a gente possa praticar um pouquinho nosso inglês, ouvir e falar, listen and speak, você pode utilizar a ferramenta do Google Tradutor. Então, lá, na busca do Google, você escreve Google Tradutor, ele vai abrir esta página e você copia aqui o texto que você gostaria de praticar. Então, essa ferramenta é importante para você tirar alguma dúvida em relação ao vocabulário que você não conhece, praticar o listen and speak, ouvir e repetir, para você se aperfeiçoar no inglês. Então, vamos, vamos fazer isso agora. Acompanhem comigo. Porque da Covid-19, as pessoas não são encorajadas de crowd para celebrar festivais de junho no Brasil. Mas, as famílias decidiram ter uma festa de festivais de junho de sua própria em casa. De novo, novamente. Porque da Covid-19, as pessoas não são encorajadas de crowd para celebrar festivais de junho. Mas, as famílias decidiram ter uma festa de festivais de junho de sua própria em casa. Ok. Just a moment, por favor. Só um minutinho, por favor. Então, esse texto, ele está justamente falando sobre o contexto que nós estamos vivendo, que é a disseminação da doença Covid-19. Então, justamente por causa disso, né, por causa da Covid-19, as pessoas não devem se aglomerar para celebrar festas juninas aqui no Brasil e em toda a parte do mundo que se comemora essa data. No entanto, as famílias brasileiras decidiram festejar o São João em casa. Festival Celebration at Home. Então, este ano, a celebração junina será em casa. E não é porque essa celebração será em casa que ela vai ser menos animada do que nos anos anteriores. Ok? Vamos praticar mais um pouquinho do nosso inglês utilizando a ferramenta do Google Tradutor. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Let's go, listen and speak. They are not sure about what they will need to buy to make their party happen. So, they have hired you to organize the party for them on a budget of $200. Again, novamente. They are not sure about what they will need to buy to make their party happen. So, they have hired you to organize the party for them on a budget of $200. Ok, so, just a moment, please. Só um minutinho. Bom, então, o que é que nós vamos fazer? Essas famílias, elas não sabem exatamente o que comprar para que a festa aconteça. Então, as famílias vão nos contratar para organizar esta festa. É o nosso desafio da aula de hoje. Mas, para que a gente possa organizar esta festa, essas famílias vão disponibilizar apenas $200. Vamos vencer este desafio? Antes de começarmos as nossas compras, é importante que a gente conheça um pouco mais sobre American Beals. Sobre as cédulas americanas, né? O dinheiro americano em cédula. Como vocês podem visualizar na tela, a imagem da cédula americana, o dólar. Então, nós temos cédulas de 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares, 20 dólares, 10, 50 e 100. Como é que a gente diz, então, o nome dessas cédulas em inglês? 1 dólar, 1 dólar bill. Vamos ler? A cédula de 100 dólares, a 100 dólares, ou a slip. Observem, observem que na tela vocês têm a representação da moeda, que é o S com uma linha cortada ao meio. Se vocês se lembrarem, a nossa moeda, que é o real, é o RS cifrão. Já no caso da moeda americana, é o S cifrão. Ou então, o S cifrão. Ok? Vamos conhecer também as moedas American Coins. Nós temos moedas de 1 cent, 1 centavo. E essa moeda de 1 centavo também pode ser denominada de apene. 5 centavos, 5 centavos, a níquel. 10 centavos, 10 centavos, or a dime. 25 centavos, 25 centavos, or a corana. 50 centavos, 50 centavos, or half dollar coin. E por fim, 1 dólar, 1 dólar, a dollar coin. Vale aí uma dica, uma curiosidade. As moedas de 50 cents, que é 1 dólar, elas são muito raras. A circulação delas, nos Estados Unidos, é muito rara. Ok? Vamos continuar ampliando o nosso vocabulário para vencer o desafio da aula de hoje. Vocês se lembram qual é? Nós vamos ajudar as famílias brasileiras a organizarem a festa junina em casa. E nós disponibilizamos apenas 200 dólares para gastar nesta festa. Afinal de contas, economia é preciso nos tempos de agora. Vamos pensar sobre typical foods. Quais os alimentos típicos que nós vamos comprar para colocar nesta festa? Eu trago aqui algumas sugestões, mas é claro que vocês não podem se limitar às minhas sugestões. Vocês devem pesquisar mais nomes de comidas típicas para o São João em inglês. Ok? Popcorn bag. Nós temos aí o pacote de pipoca. Que custa 5 dólares. Can apples, que é a bandeja de maçã do amor. O custo? 30 dólares. 30 dólares. A sweet corn cake. O bolo de milho delicioso. Que custa 20 dólares. 20 dólares. Peanut barrel, que é a cocada de amendoim. Que custa 5 dólares. 5 dólares. Ok? O que mais nós vamos colocar na festa? Decoration. Vamos utilizar alguns elementos para decorar a nossa festa. Sky lantern, que é o balão. Custa 15 dólares. 15 dólares. Mas vale uma dica. O balão nós vamos utilizar apenas para decoração. Porque soltar balão é perigoso. Pode colocar a vida das pessoas em risco. A bonfire, a bonfire, a fogueira, ela custa 30 dólares, 30 dólares. A set of button, que são as bandeirolas, 15 dólares, 15 dólares. É claro que a bonfire, a bonfire, a bonfire, também podem ser utilizados para diversão. Ok? Tem até umas brincadeiras de pular a fogueira, de fazer simpatia. Mas é, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com as bonfires e com os fireworks. Ok? Vamos lá. Para a nossa festa ficar muito animada, é importante também utilizarmos traditional dress. As roupas, né? O vestuário tradicional típico das festas unidas. Segue aí algumas dicas. Que tal utilizar straw hat? O chapéu de palha? Este custa 10 dólares, 10 dólares. Plate shirts. A camisa xadrez, que inclusive hoje eu estou utilizando uma. Esta camisa especificamente custa 35 dólares, 35 dólares. Temos também chance dress, que é o vestido típico do São João. Este custa 75 dólares, 75 dólares. E é possível também utilizar braided hair, que são as tranças. Que nesse caso, o penteado vai custar 25 dólares. Ok? Entertainment não pode faltar. A diversão na nossa festa junina não pode faltar. Mas, como a gente precisa economizar, só temos 200 dólares, 200 dólares para gastar. Então, vamos usar a criatividade. Podemos montar uma square dance. Uma dança junina, né? Chamada de quadrilha. A gente pode improvisar com a nossa família. Inclusive, até usando os mecanismos do YouTube. Tem alguns vídeos que ensinam alguns passos de quadrilha. Crest Paul, talvez você não tenha condições de fazer. A depender do local, onde você e sua família, né? Vai estar no momento da festa junina. Mas é aquele pau de sebo. Que você, o desafio é você subir sem escorregar. Mas temos também outros jogos, né? Outras brincadeiras que podem ser improvisadas. Como o Rintals Game, que é o jogo da regola. Fishing Game, que é a pescaria. Que é Knock Down, que é o tomba-lata, derruba-lata. Essas três possibilidades. Também com a quadrilha, você pode utilizar usando a criatividade para animar a sua festa em família. E aí, gente? Já conhecemos as moedas, né? Tanto a cédula quanto a própria moeda. E como falá-las em inglês. Já vimos quais elementos a gente pode utilizar, comprar, para decorar, para consumir, para brincar na nossa festa junina. Agora vamos aprender como perguntar em inglês quanto custa um determinado objeto. How much é a expressão. Que corresponde aqui na nossa língua a quanto custa, né? Geralmente a gente pergunta quanto custa isto. Então, how much is it? Quanto custa isto? Então, vejamos. No caso da popcorn bag, do saco de pipoca, que custa 5 dólares, 5 dólares. Como nós vamos, então, perguntar em inglês o preço deste produto? How much is the popcorn bag? Quanto custa o pacote, o saco de pipoca? It is 5 dólares. É 5 dólares. Mas no caso dos hats, dos chapéus, né? Strong hats, chapéus de palha, o preço unitário, 10 dólares. Então, cada chapéu custa 10 dólares. Como nós vamos perguntar a respeito? De dois produtos, então o verbo que nós utilizamos na primeira pergunta, is, que está no singular, passa a ser are. How much are these strong hats? Quanto custa os chapéus de palha? They are 20 dólares. Eles custam 20 dólares. Então, observem a diferença do singular para o plural. No primeiro exemplo, how much is? No segundo exemplo, how much are? No primeiro exemplo, popcorn bag, está no singular. No segundo exemplo, strong hats, no plural. Veja que há o acréscimo do S no substantivo hat, chapéu. E é claro que há também uma modificação na resposta. No primeiro caso, já que se refere a um pacote de pipoca, o pronome correspondente é o it. It is 5 dólares. Custa ou é 5 dólares. No segundo caso, dois produtos, dois chapéus. O pronome que antes era it, passa a ser they. They are 20 dólares. Eles custam 20 dólares. Ok? Did you understand me? Vocês me entenderam? Let's go! Na nossa festa junina, a gente também precisa se preocupar com o new normal, com o novo normal. Mesmo sendo uma festa em família, nós devemos ter os cuidados para evitar a contaminação com o coronavírus. Vamos lá? Vamos aprender em inglês alguns comandos a respeito desses cuidados que não podem faltar de maneira alguma na nossa festa familiar. Wash your hands. Lave suas mãos bem lavadas. Wear mask. Utilize máscara. Social distancing to matters. Mantenha a distância aproximada de dois metros. Desinfecte surfaces. Desinfete com álcool 70 as superfícies. A mesa onde você vai colocar a comida tradicional de São João. Todos os ambientes, né? Onde as pessoas irão tocar, irão se movimentar. É importante que você desinfecte surface. Desinfete as superfícies. E por fim, sanitize your hands. O que é que nós vamos fazer? Higienizar as nossas mãos com álcool em gel. Ok? Don't forget this. Não esqueçam disto. Porque é muito importante para que a nossa festa fique bem higienizada e que ela tenha determinados cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. Ok, estudantes? Ok, estudantes? Let's go! E agora, o nosso desafio de hoje. Let's practice. Vamos concluir? Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão conversar sobre os diferentes itens que vocês podem comprar. E decidir quais itens farão parte das famílias das festas de São João. daquelas famílias brasileiras que te desafiaram a montar este orçamento com apenas 200 dólares. Com 200 dólares. Então, é importante aproveitar super sale. Aproveitar a super liquidação que nós temos durante esse período. Então, vejam a tabela que eu trouxe como sugestão para você organizar o seu orçamento. Ok? Quênia de Ricard. Então, a quantidade exigida. E essa quantidade vai depender do número de pessoas que vai ter nesta festa familiar. Aí, coloquei aí um exemplo para vocês de um produto. Straw hat. Chapéu de pá. Vamos supor que o orçamento que eu vou fazer é para uma família de quatro pessoas. Então, eu vou precisar comprar four straw hats. Quatro chapéus de palha. Qual o preço de um chapéu de palha? Ten dólares. Dez dólares. Como eu terei que comprar quatro, então só com chapéus de palha eu vou gastar four dólares. Quarenta dólares. Então, segue aí a sugestão da tabela para que você possa montar o orçamento para a família que você escolher. Ok? E vamos finalizar a nossa aula de hoje com um cordel intitulado São João na pandemia de Tio Sam. O São João já está chegando e é cultura popular. Da cidade ao interior, festa em todo lugar. As famílias já planejam como querem festejar. Mas escuta aí, compadre. Preste muita atenção. Haverá umas mudanças no que é de tradição. Não faremos certas coisas para o bem da população. Vou dizer bem direitinho, para o modo que tu entender. Esses fogos de artifício não se pode nem vender. E as fogueiras juninas, esse ano não vai ter. Mas é bom para um bom motivo. Não carece se arretar. Toda essa fumaceira faz o hospital lotar. De gente passando mal, sem conseguir respirar. E com essa pandemia do Covid-19, isso vira um caso sério e pode até levar à morte. Então seja consciente e não conte com a sorte. Oi! Já contei tudinho, vice. Essa era a novidade. Sei que vai ser divertido, para quem gosta de verdade. O São João vai ser em casa, usando a criatividade. Ok, estudantes. Stay home. Bye, bye. See you next class. Feliz São João em casa. Bye!